14 de dezembro de 1970, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina ganha uma nova sede. É inaugurado o Palácio Barriga Verde. Sou filha do Ivo Silveira. Na época de deputado, ele foi três vezes presidente dessa casa. Ele tem um sonho, que era construir um novo lugar para o poder legislativo. Ele estava muito mal instalado, com vários problemas, e ele começou a guardar a verba da Assembleia para começar a construção. Nisto, ele foi eleito governador do Estado de Santa Catarina. E aí, logo que entrou, ele começou a ver se era possível realizar o seu sonho. Desde a criação da Assembleia Provincial em 1834, o poder legislativo catarinense passou por diversas sedes, até ganhar um prédio próprio em 1910. O Palácio do Congresso do Estado, de arquitetura neoclássica, ficava bem no centro da cidade. Mas em 1956, o Palácio foi consumido por um incêndio e os deputados voltaram a se reunir em espaços improvisados. Por mais de dez anos, ficaram instalados no quartel da PM. A nossa atuação lá no prédio da Polícia Militar, nós éramos em sete deputados do MDB eleitos em 1966. E o espaço de atuação era um gabinete para sete. Então, a expectativa, quando veio o projeto, um prédio moderno da época, era um dos grandes prédios de Florianópolis. Era uma obra gigantesca em Florianópolis. Então, a gente sonhava, já fazia nossas avaliações de atuação. Vimos aqui olhar a edificação, subir todo esse prédio. A Assembleia Legislativa foi construída na Prainha, onde antes era mar. A área de aterro foi adquirida por meio de uma lei de 1961 para a construção dos prédios do Parlamento e do Tribunal de Justiça e também de uma escola. O projeto é dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva e Alfredo Paisani. A construção teve início em 1966, sob responsabilidade do engenheiro Olavo Fontana Arantes. O presidente da casa, na época que ele começou a construir, do lançamento da Pedra Fundamental, era o deputado Lecian Slovisky. E quando inaugurou, era um deputado de Joinville, Pedro Colim. Quando estava sendo construído, o lançamento da Pedra Fundamental, eu participei. E depois, na inauguração, também eu vi. Foi no final do governo do pai. Em 1969, veio o AI-5, né? E foram muitos brasileiros torturados, mortos, por divergir politicamente da opinião daqueles que, na época, dominavam o poder no Brasil. Eu tive um problema, que foi a minha cassação. Em 1969, eu fui cassado pela ditadura, o mandato, e suspenso por 10 anos os direitos políticos. A ditadura, ela mantinha uma aparente democracia. Os parlamentos continuaram funcionando. As câmaras de vereadores fizeram restrições em algumas áreas. Cidades de fronteira não podiam ter eleição. Mas era uma liberdade vigiada. Mantiveram funcionando artificialmente os parlamentos, mas, com a cassação de mandato, criou um ambiente de total apreensão. Mas o governador Ivo Silveira não deixou o antigo sonho morrer. O pai pegou uma época muito difícil para governar, e, como ele dizia, enquanto estão sendo cassados deputados, querendo fechar as assembleias, eu estou construindo em Santa Catarina um lugar para o poder legislativo legislar com seu conforto, com a sua confiança. O pai era uma pessoa que gostava muito das suas coisas. E ele deixou para a família inteira vários livros desse. Ele deixou todos, esse aqui é todos os discursos dele. Então, aqui, tem o discurso que ele fez na inauguração do poder legislativo, da Casa do Poder Legislativo. E eu gosto muito dessa parte que ele fala. As lições do passado encontra-se-ão neste recinto com os ideais do presente. O espírito de renovação nele falará sem colidir com os princípios fundamentais da sociedade brasileira e eu virei ouvi-lo já então revestido da autoridade de povo. Ficou-me, senhores deputados, a certeza de que a lealdade e a coragem, a competência e o desvelo, a vigilância e a honra não desertarão tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto O novo prédio do Parlamento catarinense foi denominado Palácio Barriga Verde um ano e meio após a inauguração por meio de uma resolução da mesa diretora. No início, a parte interna do prédio era bem diferente. Cheguei nesta casa em 1979 e saí daqui no ano de 2003. Mas quando eu cheguei aqui, isso que tem hoje não tinha nada. Isso aqui era muito simples. Tudo era aberto. As pessoas entravam aqui como queriam, porque não tinha este isolamento que tem. Tinha duas tribunas, porque o pessoal da Arena falava de uma, o pessoal do MDB de outra. Isso aqui tudo foi feito bem depois. Meu conhecimento da Assembleia vem de minha tenra idade. Meu pai era deputado estadual e acompanhei a construção deste prédio. Todinha acompanha a construção deste prédio. e sei que na sua inauguração, eu aqui estava, é um adolescente, mas eu estava aqui na Assembleia quando foi inaugurado este prédio. A primeira alteração que foi feita na Assembleia, eu recordo-me, foi naquele espaço, ainda que do prédio antigo da Assembleia, quando se construiu, ocupando alguns espaços que eram vazios, gabinetes pequenos, pelo menos uma pequena sala para o deputado ter uma mesa, um escritório, não um escritório, mas um local para ele poder permanecer. Aí a Assembleia sentiu a necessidade de construir o anexo. Isso foi feito em 1981 e até para, faz parte da história. O meu pai, na época que era deputado, era presidente da Assembleia. O meu pai construiu o anexo da Assembleia que leva hoje o nome dele, Epitácio Pittencuro, uma homenagem que foi dada pela própria casa quando ele faleceu. em 1995, por iniciativa do deputado Onofre Agostini. E aí toda a parte administrativa da Assembleia, que ocupava também a parte do prédio parlamentar, ela foi transferida para o anexo. Na década seguinte, veio a necessidade de fazer o segundo piso do anexo. E eu tive o privilégio de, em 1993, assumir a presidência. depois de grandes debates, só que para assumir a presidência, eu tive que, pela primeira vez na Assembleia, dividir o mandato com o Pedro Bittencourt. E nós construímos o anexo. Hoje, esse anexo que está ali é um anexo construído. Pedro Bittencourt terminou no mandato dele, mas nós fizemos em conjunto porque eu continuei sendo o vice-presidente da casa. E nós tivemos a oportunidade, através de um estabelecimento, de um convênio com o Poder Executivo de receber recursos que nos permitiram num prazo curto fazer uma estrutura na época totalmente inovadora, que era toda metálica. E fizemos, porque tinha também o problema de você ter a estrutura para ser recebida, ela precisava ter base, sustentação. Então, fazer uma coisa mais leve no segundo piso. e nós então construímos esse segundo piso abrigando ali gabinetes dos parlamentares. E aconteceu um outro fato no final de 1995, que foi a questão que nós tivemos de uma grande enchente em Florianópolis. Nós tivemos aqui um problema de maré alta com uma chuva torrencial. Aqui nesta área da Assembleia Legislativa, nós tivemos um metro e dez de água neste prédio aqui no piso da Assembleia Legislativa. E aí nós tivemos que fazer uma série de adaptações, nós tivemos que sair da Assembleia Legislativa, serviços administrativos foram levados para uma locação num outro prédio fora, nós tivemos que levar a parte do plenário, usamos o plenário da Câmara Municipal de Florianópolis, tivemos sessões no Teatro Álvaro de Carvalho. E aí, neste momento, nós aproveitamos para fazer efetivamente algumas reformas nessa parte de piso térreo da Assembleia do prédio original. Por exemplo, esse espaço que aqui estudamos, que chama-se o plenarinho da Assembleia, a Assembleia só tinha o plenário e não tinha mais nada. Isso aqui foi construído em 1995. Ao lado, nós criamos a sala das comissões, que também não tinha sala de comissões. Aqui ao lado, ficava a comunicação social, assessoria de imprensa, que se chamava. Aí tiramos daqui, passamos lá para trás do plenário. Nós fechamos o plenário, na época, porque ele era todo aberto. Por várias alterações e modificações durante esse período e eu tive que enfrentar na época essas questões e contei sempre uma coisa importante com um valoroso trabalho dos servidores da Assembleia. Todos praticamente de férias naquele período, mas quem estava em Florianópolis veio para cá, ajudou, botou a mão na massa, veio para dentro d'água, recolheu as coisas. Porque você imagina, eram os computadores boiando, eram mesas, zero papel, setor da taquigrafia, setor de documentação, tudo, tudo. Felizmente, com a ajuda dos servidores da casa, dos parlamentares da época, com o trabalho da mesa diretora, que foi muito colaborativa comigo, enfim, a gente teve sucesso e conseguimos, então, recuperar e melhorar a Assembleia. Melhorar no aspecto físico. mais tarde, o Palácio Barriga Verde ganhou também um auditório. Nós tínhamos essa área aqui em cima, onde fica a cúpula ali do plenário, toda aquela área ali, era totalmente livre aquilo ali. Eu pedi, na época, existia aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, melhor dizendo, o antigo departamento autônomo de edificações, chamava-se DAE, e eu pedi para fazer um projeto, eles elaboraram, montaram um projeto, que eles haviam me ajudado já anteriormente, na questão também do anexo. As coisas foram evoluindo e eu vi de posto a minha satisfação, a minha alegria, eu já não estava mais na Assembleia, foi aí aquele projeto que eu havia iniciado, também foi executado e hoje nós temos aqui um belo espaço de um bom auditório na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa A Assembleia Legislativa A Assembleia Legislativa O Palácio Barriga Verde é muito mais que um prédio público. A sede do Poder Legislativo Estadual abriga o trabalho de 40 parlamentares, representantes do povo catarinense, que utilizam este espaço para legislar e também para debater os principais temas que afetam o dia a dia da população. Aqui a gente realizou muitas reuniões, muitas convenções, vivemos momentos emocionantes aqui na história política do nosso partido e foi sempre o local onde a gente encontrou espaço, liberdade e cobertura para a prática democrática. Quando eu cheguei, o primeiro assunto, o primeiro debate que eu participei aqui no primeiro dia já foi a construção da BR-282. E esse debate ocupou muitos anos. Eu fui presidente da comissão da 282 durante 20 anos. Para vir de lajes aqui eram seis horas de viagem por Blumenau. Não tinha estradas em Santa Catarina. Estradas asfaltadas na região do Planalto, onde eu vim, não tinha um metro de asfalto. Era tudo estrada de barro e no oeste, então, era terrível. Era muita dificuldade com as escolas. Então, aqui, os deputados todos se uniram e começaram a trabalhar pela educação. E os deputados se debruçaram nisso. Posteriormente a isso, já começou o debate da criação dos municípios. Nós elegemos Correia Pinto e Otacílio Costa. Foram os dois primeiros. E hoje os dois municípios são pujantes. Depois vieram outros. Os grandes eventos de Santa Catarina, os grandes desastres, tudo veio para cá. Quando deu a enchente de Blumenau, em 83, e repetiu em 84, esta casa aqui era um centro de trabalho. As mulheres, os deputados, os funcionários, todos se debruçaram em fabricar roupa, em concentrar alimentos. Nestes eventos de tristeza, a Sembrae esteve presente. Os eventos de alegria são todos os dias. Todas as festas que tem, a Oktoberfest foi lançada aqui, a Festa do Pinhão lançada aqui, a Festa da Maçã de São Joaquim lançada aqui, as festas lá do Meio Oeste, do Extremo Oeste, todas as coisas que beneficiaram Santa Catarina, todas as coisas que foram para o seu desenvolvimento, tudo nasceu aqui. E se não nasceu aqui, cresceu aqui. Os debates que nós tivemos a respeito das questões da economia do nosso Estado, de incentivos necessários para a economia do Estado, de financiamentos internacionais, com o BID. E a mais, né, a que a gente mais guarda na memória, que daí para mim, ela é emblemática, tudo decorrente dela, é a questão da constituinte, né? Então, a constituinte abrange todos os debates. Nós tivemos aqui colaborações maravilhosas, sabe, de juristas, de advogados, magistrados, enfim, de todos os setores da sociedade, porque nós passamos a discutir absolutamente tudo. Foi um amplo debate, a Constituição de Santa Catarina, hoje é uma Constituição que tem muito poucas emendas, porque ela nasceu de uma manifesta vontade popular. A gente conviveu aqui com muitas questões remédicatórias. Havia aqui um debate sobre mudar a capital, sair de Florianópolis e ir para Curitibanos, né, que era o centro do Estado. E foi uma votação depois que aconteceu e isso foi estabelecido na Constituição. Lá na Constituição nossa estadual foi dito que deveria ter uma definição sobre isso. E aí, quando teve a votação, foi por um voto de decisão. Hoje nós poderíamos estar falando sobre a capital de Santa Catarina, onde o poder legislativo está instalado, e não ser aqui. Esse prédio continuar, mas a capital estar em outro município. Muitos outros debates realizados no Palácio Barriga Verde entraram para a história do Estado de Santa Catarina. O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, reforça a importância do parlamento. Uma das coisas que a gente tem que refletir é quanta coisa boa que se pode fazer aqui, né? Todos os que aqui estiveram, desde os seus funcionários, aqueles que são funcionários concursados, funcionários dos gabinetes, dos cargos comissionados, os funcionários terceirizados, mas especialmente os parlamentares que se revezaram aqui durante esses 50 anos, né? Muitos que já partiram, muitos que estão entre nós, que têm histórias importantíssimas para contar. Então, o parlamento catarinense, ele tem, sem dúvida nenhuma, uma importância muito grande em todas as ações que foram feitas dentro do Estado. Este palácio, que tem uma história fantástica, isso aqui é o berço da democracia. O berço da democracia não é o poder executivo, o poder judiciário, é o parlamento. Porque aqui é uma casa democrática. As pessoas entram, participam, porque isso aqui é um colegiado. O palácio parece uma coisa de suntuosidade, parece uma coisa de reis, de príncipes. Não, isso aqui é uma casa. Além de, eu sempre me referi à Assembleia como a casa, a casa do povo catarinense. A casa sempre esteve aberta. Assembleia sempre foi uma característica muito forte, sabe? De ser portas abertas, de ouvir todos os movimentos em Santa Catarina. Ele não é um prédio, ele é um símbolo. Esse aqui é um símbolo. Quando eu olho aqui, sabe, eu me emociono, porque eu vejo aqui o seguinte. Esse aqui é um símbolo. Quem senta aqui é um privilegiado. Porque ele senta, porque 30, 40, 60 mil pessoas votaram. É o símbolo da democracia. Eu sempre digo que quando nós tentarmos diminuir a importância do judiciário e a importância do legislativo, nós estamos desvalorizando a democracia. Esses são poderes que são constituídos para fazer as leis e para fazer cumprir as leis também. Então, são poderes que, em toda a sua história, eles foram sempre importantes para que a gente pudesse, que a população pudesse exercer os seus direitos de ir, de vir, os direitos democráticos. E isso é primordial na vida de todos nós. E isso é primordial na vida de todos nós. E isso é primordial na vida de todos nós. E isso é primordial na vida de todos nós.